Bom, não foi fácil, mas estamos vivos na medida do possível Quando esse mamute ficou vivo inteiro é sacanagem O Enga, dublador do Mike Eu tava vendo umas coisas do filme do FNAF Eu vi que deixaram os animatórios com um comportamento bem de criança mesmo Já que são crianças que estão dentro dele Eu não sei se eu gostei ou se eu odiei essa decisão, mas sei lá Eu entendo porque foram por esse caminho Não sei lá, estamos acostumados com os animatórios extremamente agressivos no jogo Você vê eles fazendo coisas de criança e fala tipo Que? É meio estranho Rival para o resto da vida Então se você não sentou o Sarrafa do Desafiante Eterno Ele vai pedir revanche, pode ter certeza, não vai demorar Perrotou o Ulflico e o Errante Monsco de Infantaria mais 5, bolo de vestida mais 10% Um antigo para polule Pelacur Pelacur Vamo ali pegar a facção de Zlanesh agora Que achou que eu esqueci dela Eu aguento Um ato glorificante Para nos matar Esmagadora de crânio Os poucos experiências são tão satisfatórios quanto estilhaçarem os ossos de um inimigo Ataque por Pacor mais 5, dano perfurante da arma mais 50 Da para alcançar Como o cara encheu tudo isso de vida O cara encheu tudo isso de vida Onde Onde? O que é isso? É, vou apelar com o que tiver aqui, velho, porque não tá fácil Você tem a minha fé, dominantes É isso Eu estou feliz, pronto, traga eles ao ruínio Nada pra resolver automático, então, tchau Aquela batalha lá eu aceito Ele não apareceu pra vassalizar Varga aqui Tinha que ter aparecido, não? Ué, cadê aquele monte de soldador zilanete que tava aqui? Ah, é aqui, na verdade, né? Não, ué, cadê os caras? Destração para todos Soldados resolutos, com resiliência estoica, os guerreiros do caos visitem a todos os ataques Quais nós vamos entender bem da dor? Essência física 10% para lutar de guerreiros do caos, com os guerreiros do caos escolhidos Enfim O príncipe demoníaco 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 Eu vou mudar com o príncipe de guerreiros do caos Tenho certeza que o império já está morto Ai, velho Eu vou fazer o que se o império já morre, velho? Eu venho para você Para todo o caos O que? Exalti-me O príncipe demoníaco O príncipe demoníaco Eu não estou com muita alma, mas... Uuuh, isso aqui é bom, hein? vou enfrentar um exército demoníaco o império está vivo ainda mas a capital dele já foi o o o o o o o o Companheiro para companheira, aí é foda. Companheiro para companheira, aí é foda. Não quero danificar minhas condições não, vou provocar, fazer a aniquilação. A ambição de Nagashi. Ok, Nagashi está juntando as forças dele, assim como eu estou juntando as minhas. Achei legal que o Kronos está me seguindo, o tempo inteiro que eu queria para ele me seguir. O que você tem, amigo? Só essa daí, né? Eu não vou dar tempo de você montar exército. Pior que eu acho que o Sr. Guerreiro do KZlanesh muito estiloso. Acho muito legal a armadura dele. E eu nem sou avó do Zlanesh. Pior que o KZlanesh fez uma baguncinha no Império. O KZlanesh está 100% apurado com a Lore também. O KZlanesh está 100% apurado com o KZlanesh. O KZlanesh está 100% apurado com o KZlanesh. Veja o que acontece. Se o KZlanesh está 100% apurado com o KZlanesh está 100% apurado com o KZlanesh. Vamos aproveitar esse negócio aí. Apenas uma feina bem no Império para mim. Se o Fez está vivo com certeza Não tenho dúvida Só porque Chegar no Forte do Bronze é chato Para quem está atacando O negócio parece que você não anda Sabe Ah, o Transmorph também vai estar vivo O Transmorph é inútil Na mão da máquina Faz nada Olha lá, Fez está vivo Acabamos de passar por ele Não tem necessidade de me chamar Onde as sombras formam Eu estou lá É, amigo, aí você cometeu o erro É, amigo, aí você cometeu o erro Vou soltar o exército do Cronos Agora vou deixar o Kairos O Ultr de Khorne Lá e ele ir para cima do Slatger Depois eu vou abrir uma fenda na selva do Sur Caso precise de ajuda É bom mandar alguém para lá Testar laços Escreva sua agência São vassal Mas manifesto uma rebeldia Crescente para o nosso jogo Deles uma lição É, vamos redirecionar a energia deles Não quero preferir o Cronos Tadinha O Tzint acendeu Pode parar de me seguir, amigo Nós somos como um Vocês veem isso aqui Tá pica, tá? Lord of Shadows Harbinger O sea é frio Grandfather Prega TED Rynxly Salvne Se a Slaanesha Ele編 Então Consegu조 Sargonas Minha obsessão Trane Quintos Tradução Cronos Ele com o Federovarg Ele com o Federovarg Eu só tenho um exército e ele vai estar com cidade nos dois frontes Vai ser bem ruim isso Mas vamos vir para cá primeiro Eu sou o poder Eu sou o poder Eu sou o poder Caos precisa de paz Um hum Um hum Eu pedi para minhas bênçãos Mas espera um pouquinho Caraca, essa esfera fez muita bagunça aqui O Império está tomado É raro, mas acontece sempre Calma que eu até engasguei aqui 42 mil Meu Deus, mano Tudo bem que é bom o Marco, mas porra Altar do Capsule Faz esse daqui Faz aqui para pegar um maguinho para o nosso jovem O Aspecto Malévola assombra o altar na qual magia negra, tamborilo e hídricas sombras A agraciação de todas as construções vai em 30% na região local Para desbloquear a feiticeira do caos e a capacidade de feiticeiros aumenta mais um O que? Hero Flesh Encontre Crescente 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 Já voltou o negócio da fenda? Por que mudou tão rápido? Seu tempo de reativação é 15 Crescente 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 Há fervor para ser feito! O hoste demoníaco! Entra na escuridão! Passaralho com corpo de chamas! O hoste demoníaco! O que é isso? Só queria ter uma campanha do caos Que eu tivesse várias vassalas de uma esfera Que fossem úteis assim Igual estão sendo agora Meu sonho Esse Slatgar aí é legal a campanha dele Tem um objetivo próprio Que ele tem que conquistar uma coroa nêmesis Que ele tá concorrendo com mais 3 ou 4 facções, alguma coisa assim Ele monta num megalão do bicho Laminadont Que é aquele que arremessa espinha Dos homens lagartos Ele é uma facção focada em boscada Como praticamente todo homem lagarta Porque a especialidade deles é essa Tá, aqui vamos dar um oizinho já aqui pro cara Só pra ele ficar esperto Só pra ele ficar esperto Já fizemos um monte de caminho da glória E uma batalha Falta só vencer uma batalha contra múltiplos exércitos Nossa, essa aura Eldritch é boa Bom dia Quem é orgulho de meu hoste? Opa, o que apareceu aqui? Chaos O horror rosa, glorificado. Prazer, Dica. Para o mestre escuro. Se procurando prazer. Eu venho. Eu preciso pegar uma região só pra ficar pegando uma alma. Porque Norsk ali embaixo do carro não vai dar. Você não vai fazer nada não? Não vai fazer nada. Chaos Incarnate. Eterna blasfeme. Essa perda eu preciso ir avançada, mas... Queria. Ali é um senhor humano que eu posso pegar pra mim depois. Eu acho que tem um mod que transforma a armadura do Howard numa armadura branca. Fica muito estiloso, velho. Se eu lembrar depois eu coloco. Se eu lembrar depois eu coloco. Tchau, gente. Aí eu vou ter mais um ponto. Tchau, Tchau. Apareceu a margarida Em marcha ainda? Ai, é corajoso Apanhou feio Também só tinha calango aquele exército ali Periode... Mas por um sexo Mais uma espada Pai ou não 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 Olhar dos deuses do escuro Todos querem chamar a atenção dos poderes destruidores E reunir nos lugares que ele acredita ser observados por eles Máximo de dádivas Eita Máximo de dádivas ativas mais um para dar divisa de causa Indiviso Vigor perfeito para campeões pirantes escolhidos de indiviso Toda autoridade mais um para todos os exércitos Já preciso pegar esse ferrete arcana aqui Para transformar os salteadores em Salteador de Tzint Ele tem que passar por aí Já fez construção para a gente tomar atrição Então toma de volta O meu machucou bem mais o seu O meu machucou bem mais o seu O meu machucou bem mais o seu Conhecimento O meu machucou bem mais o seu Eu não queria lembrar Tá marcado da uma olhadinha aqui nesses exércitos dos lagartinha ele tem sal já eu acho que vale coletar umas baguncinhas ali deve ter um imortal mesmo que esse aqui não é a Bretonha, mas estamos perto não dividido, não matado coletar alma e também pegar level pra virar se bem que é só alma, pra virar um passar... não 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 Summona-me onde as sombras formam. Eu estou lá. Faio a emboscada. Se apanhar de novo. Agora estão trazendo mais gente. Bateram no Kairos. Mas acho que o Coronos vai bater nos dois. E o Boca Faminta está colando na capital. Tudo calculado. Se eu passar na Fortaleza Elvica que contém os desertos do Sul. Talvez. O Coronos já jogou? Essa era a hora dele atacar aqui. Vixe. Esbarrei numa caravana ali. Vai tomar. Ritos de fertilidade. Um vidente e carismático aflorou os moradores dessa província com a doutrina de procriação vigorosa dele. Embora a população não pare de aumentar, mão de obra cansada não é mão de obra produtiva. Quem vai tomar? Vixe. 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 Aqui, vamos pegar essa caravana, já está aqui na nossa cara não. Absolutamente não! Ruinação e morte! Consume-os, mestre! Por que a Tribal Rotten Blood está aqui, velho? O que está acontecendo, bicho? O que está acontecendo, bicho? Quem é o meu hoste? O hoste demônico! Chaos incarnate! Por minha mão demoníaca! Vamos juntando um monte de salteador aí, velho. E aqui... Vamos ver se vai dar para liberar a galera de Varg. Para o Slanesh! Não tem um cachorro meu ainda, velho. Não está dando para presentear, eu não sei porquê. Acho que depois que confedera não dá não, mano. Sei lá. Ou é algum mod que está zoando isso aí. Um cachorro é totalmente descartável. É cachorro total descartável. Onde eu vou achar humanos aqui ainda. Mano... O Kasrak destruiu o Império inteiro sozinho, velho. O cara derrubou o Outdoor, derrubou a capital aqui do Baltazar, aparentemente também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse aqui tem magia da... Como é que é? Trevas. Vamos pegar um do metal eu acho E bota esse cara aqui mesmo Pra não ofuscar o Nine A gente ia mandar o nome aqui para o herói Cadê? Só que a gente ia mudar o nome pra não ficar óbvio Então vai ser o Andrade Mestre Das Taxas Vento Gérida Vento Gérida Vento Gérida para assolar o álcool Gelo e granizo Vento Gérida Vento Gérida Vento Gérida E é isso Agora eu quero até ver o que meus passavam vão fazer Pera aí Vento Gérida E mostra Mas mostra rápido Quero ver a baguncinha que eles estão causando aí Vento Gérida Vento Gérida O deserto está muito pica, velho. Puxa, dá para ter atacado. Boa. Brabíssimo. Tivemos que se dividir para defender a capital, agora acho que fazer duplo para eles. Bios. 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 Amém. Amém. Vem pra cá. Eu tenho que lutar. Só segura e vende a luta. Hum, deixa eu ver só com uma cidade, hein? Pegava aqui agora. Tchau. Tchau. Vamos em marcha para chegar logo lá. Vamos em marcha para chegar logo lá. Carruagem de cash com os cavalos roxos. Tenta marcar esse cara aqui também. Boa. Tenho dois marcados. Pra vocês não morrerem, né? O deus sorrisos. O deus sorrisos. E aí, espera aí. Vou embufar aqui nossas tropas. Vem pra atingir. 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 Chosen of the Gods... Dormido! Você vai correr! Dormido! Não... Não... Vá! Não... Vá! Vá! E aí general, boa noite! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Glórias! Executem! Acabou-se! Eu tinha querido causar no meio Per tempos da fogo Não teria certo O que é claro?! O que é isso? Há shadows dentro. Belacor. Caminho da aniquilação Lâmina mortal Uma lâmina mortal é especialmente letal nas mãos do Chimestre da Morte Obscide e algoça Ataca Corpacor mais 12 Agora sim Isso é bom também, desfrutar do massacre Invocadores da Fúria Um dos Dragões Invocando poderosas tempestades Esses monstros manifestam sua raiva E exibições aterrorizantes de relâmpagos Que frequentemente causam morticínios Cavaleiros da Imolação Cavaleiros do Ocaso de Tzint Os Cavaleiros do Tzint E chamuscam a terra Provando para todos que não há como o darmos do fogo do destino Degolador Liberar um inimigo é um erro fatal Melhor libertar a cabeça deles do corpo Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Quanto para menos 3 De província inimigo local Liderança do inimigo menos 3 Na região local Vamos colocar aqui Vamos fazer o combate um pouco vai Destruição Celery Tudo que as vítimas desse senhor demônio conseguem ver São lapejos rápidos de uma silhueta ágil E lâminas muito afiadas A essa altura já é tarde demais Velocidade mais 12% É um botar duro de acertar também New abilities New abilities Godmaker Demon Prince Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu ganhar fúria do caos seria uma boa Mas acho que não Esse aqui é bom também, mas por enquanto não é tão bom Mas vamos deixar o lance daqui, a maré de magia Pra gente ir juntas no alma O mundo vai quebrar Só queria ter 42 mil pra fazer um marco Vixi, calma, eu mando outro textão agora Piada brinca com a ideia de que o livro de matemática e o livro de histórias É apaixonado por que se complementam Assim como uma equação matemática É formada por diferentes elementos que se combinam Para formar um resultado É uma forma humorística de representar um relacionamento amoroso Com base na compatibilidade E harmonia entre duas pessoas Utilizando o conceito de equação matemática Como etáfora Tá, mas o que tem a ver o livro de história? A matemática eu entendi O que tem a ver o livro de história na piada? Podia ser o de português Ou de geografia Eu não sou tão idiota assim, né? Porra O bicho vindo, moleque Não vai rolar a paz, amigo Não vai rolar a paz, amigo Não vai rolar a paz Não vai rolar a paz Amém. Amém. Vassala ganhou um excelente populacional na província, fortalezas estimadas. Não pode deixar eles prosperarem, não tem problema não. O cara aqui morreu, Midrand morreu, Grudbringers morreu. Delighted in carnage. Beleza. This will be home to hedonism. Give yourself to slavish, body and soul. A ecstasy awaits. Vou botar pele grossa. Um verdadeiro dono de slavish. Isso é bom também, hein? Vou botar uma guarniçãozinha aqui. Aumentar a força de projeto dos salteadores voltados. Não, não pode botar isso daqui. Vamos falar em termos. Mas com qualquer descanso, é fechado. Eu, mestre. Senhor de tormento. Harbinger. Não dividido. Não misturado. Bom, se tinha alguma seita do Transmorph aqui... Não tem mais. Minha força descanso. Eu tenho arrastado. O Sandard. Vou botar a bola de fogo. E chamar o dente. O fogo alimenta o fogo. Duas chamas juntas são mais fortes e mais 15 em duas separadas. Doas chamas juntas são mais fortes e mais fortes. Acharam os fogos no fogo. Dois chamas juntas são mais fortes e mais fortes. Ah... Que saco de tosse, mano. Na moral. Minha magia é sua. Ah... Você é uma marcação. Você é uma marcação. Servante da fé. Tempestas e fogo. Conseguiu? Boa. Eu serve Sigma. Você é um Deus? Ah... O Deus sorpreta. Eu vou fazer um pouco de fogo. Eu vou mover o dedo. Herói, essa é a hora. Herói não, um senhor de exército. Estou pensando em montar mais um daqui a pouco. Um, dois, três... Herói, Hammerstorm! Herói, Hammerstorm! Vou deixar esse das Fury também pra ganhar os outros bônus logo. Tem muita dádiva pra liberar. Tchau, tchau, tchau! Herói, Hammerstorm! Tchau, Tchau! Você está… Meu deus, vendo que não está com a cidade que eu pedi A ruta com o eco é sinistro A ruta com o eco é sinistro A construção dos monumentos destruidores Distributos e monumentos para o poder das trevas Arcaem a graça dos dores do caos Bloqueio, equipamento de heróis e bônus de spawn Pós-batalha para construções e aprimoramento de altares Tempo de construção é menos 20% para todas as construções A lismã da preservação Reluzente da lismã da preservação Confere a portador A capacidade de resistir a ferimentos fatais Existe global 16% Cristal do trapaceiro Não consigo ver Calma O cristal de água pura e uma superfície que treme Com a maldição a lébola lançada pelo trapaceiro Quais caracaneses próximos sofrerão Chace de erro de magia base é menos 20% Em habilidade de cristal do trapaceiro Vou fazer só uma estoura aqui, vou dormir que está foda Sim Sim Eu vou escutar você Mas eu... O primeiro príncipe demoníaco O caos é tudo Um... Andrade. Bom, já tinha pegado o senhor sem magia, vamos pegar um com magia então. Fazer um de Nurgle agora. Dada a minha situação acho que não vai ser diferente. Zang com tosse 2. Tem que ser né velho? Porque tosse 1 não é, mas essa tosse aqui tá diferenciada. O Hammerstorm! Eu estou vivendo a história! Desmaios, vem! Me deram esse aqui que vou querer pegar os cultistas aí para um exército. E é isso, esse turno. Próxima live eu consigo terminar de pegar essa facção que falta aqui. Aí sei lá para onde que eu vou cober a core. Muitas opções. Acho que vou tentar ir até transformar esse cara em vassalos só para não ficar pendência. Vamos ver mais uns 3 ou 4 turnos. Tô sem sono ainda mesmo. Eita calor pra caralho para dormir. Tô sem sono. Tô sem sono. Vámonos quando você quer queira? Vámonos quando você quer queira? Tô sem sono. Tô sem seringi você. Tô sem somos. Eu vou te ver. Se o Ulf e derrotar o Throg vai ser muito pico Acredito que ele morreu Com aquele exército Bem-vindo Deixe-me mantê-lo Deixe-me mantê-lo Deixe-me mantê Eu sou Shadow Deixe-me mantê-lo 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 Tchau, tchau. 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 Não, não. Como que ele não confederou o cara, velho? Ele ganhou do Trog. Como assim, velho? Ele ganhou do Trog, ele tinha que ter confederado. Se eu tivesse perdido, ele tinha confederado a gente, né? Você deseja ser criado como o Everton? Esses caras tão bem longe da gente. Não é porque não, velho? Por enquanto eu não tenho desavenças. Esse amigas está nessa ruína aqui, ó. Caverna de Zotek. O campeão inspirante, senhor, e na nossa Fortaleza Sombria? Pois é, almeja testar valor. Talvez seja uma consequência das maquinações do transformador ou dos movimentos de outro participante do grande jogo. Deixa os caras lutar, mano. Falta só uma. Esmagador, regimento nomado do Carinha. Cavaleiro dos Tronos Fulgurante. Calças molhadas são os melhores dos problemas da Infantaria inimiga no momento em que a Cavalaria Infernal de Khorne ataca. Eu tenho um regimento nomado pica que eu peguei de mod, só que só libera level 33 a seguir. O príncipe da ruína. Esse príncipe é embaçado, né? Corrupto. O príncipe escuro. Traga ruínio. Destrução espera. Aqui vai ser ruínio. Aqui vai ser ruínio. Bota um coelhão no exército. Música 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 Claro que... Pense comigo sobre isso! Nunca parar! Eu sou o Caos Mãe! Eu sou o Caos Mãe! Eu sou o Caos Mãe! Amém. Amém. Esta vai ser uma criação. Não deixe de parar. O que eu vejo. Serve os quatro. Reza o Sigma. Para todo o caos. Reap sem mercê. O caos demoníaco. O prazer se tornou. Princes da dor. Stalkers da noite. Eu vou onde a Slaanesh comanda. Minha magia é sua. Moveden. Eu posso vir. O que você está indo? O que você está indo? A senhora é seu. O que você está indo? Mais um turninho só. A gente pega esse cara de vassalo. E é isso por hoje. O que é isso? 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 A destruição, os deuses diretamente! Agora acabou de entrepostos geral aí para ajudar a gente Vamos botar uma meta, vamos deixar a meta em aberto Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta Se fazendo pelo menos que aống, é para a gente Ótimo.. Te ensinburghão Balá o fluxo A bacteria Amém. Amém. E é isso por hoje né amigos. Ferreti Arcano, destino daqueles que carregam a marca do Tzint muda para sempre. Melhorias de bando possibilita que as unidades indivisas recebam a marca do Tzint e invida mais 600 para campeões aspirantes. É isso.